Vamos lá! Para você que não me conhece, me chamo Vinícius Lima, e para você que já me conhece, vem aqui do canal Vinícius Exatas. Matéria de hoje física, quando a segmenta é a nossa playlist de vetores, aqui vai ser o vídeo 3, belezinha? No vídeo da parte 1, eu te ensinei por que a gente precisava de vetores, que era para representar as chamadas grandezas vetoriais. Você já se lembra quais eram as grandezas vetoriais e o que elas tinham de diferente das grandezas que não eram vetoriais? As grandezas escalares, para você dizer tudo delas, você precisa apenas de um número de unidade medida. Por exemplo, temperatura, você precisa de um número, 25, o número 25, associado a uma unidade medida, graus Celsius, 25 graus Celsius. É totalmente diferente se fosse 25 graus Fahrenheit. Perceba que é o mesmo número, mas as unidades são diferentes, mudou tudo, beleza? 25 graus Celsius é totalmente diferente de 25 graus Fahrenheit, maravilhoso. Agora, as grandezas vetoriais, você precisa dizer mais. Além do número de unidade medida, para você dizer tudo, você precisa dizer algo a mais. E se algo a mais, é esse caráter direcional, igual a questão. Está falando para onde, por exemplo, uma força de 30 newtons. O número é 30, unidade medida é newtons, em homenagem a Isaac Newton, belezinha? Então, o número 30, unidade medida é newtons. Ou seja, alguém está imprimindo uma força de 30 newtons nisso aqui, belezinha? Ou seja, o número indica a intensidade, o quão forte é, beleza? Uma força de 40 newtons é mais intensa, beleza? Uma força de 100 newtons é bem mais intensa, tranquilinho? Mas repara que faz toda a diferença se for 30 newtons para a esquerda ou 30 newtons para a direita. Então, não importa só o número e a unidade medida. A gente ainda precisa de um para onde. E esse para onde vai ser representado por uma flechinha, para indicar se é para lá ou para cá, beleza? E essa flechinha vai ser os vetores. Então, no vídeo da parte 2, eu te ensinei que vetor era algo da matemática que era usado na física, igual o número. Um número é algo que você aprende na matemática, mas é usado na física, belezinha? E vetor não é um número, vetor é uma seta, tranquilinho, que matemático vai gostar de falar bonito, segmento, de reta, orientado. Uma seta, beleza? E uma seta, como você vai descrever com precisão, com exatidão, olha a palavra, matemática e física é das ciências exatas, certo? Ou seja, nós precisamos de exatidão. Quando você quer representar com exatidão uma flecha, uma seta, você precisa do quê? Você precisa dizer exatamente qual o tamanho dela, que vai representar a intensidade ou o módulo. Se estiver representando uma força, é quão intensa essa força. Uma força mais intensa, você desenha com uma seta maior, um, beleza? Se isso aqui fosse uma força, significa que a força 1 é mais intensa que a força 2, um. Se essa setinha estiver representando uma velocidade, significa que o móvel 1 está mais rápido que o móvel 2. O móvel pode ser um automóvel, pode ser uma pessoa andando, uma bicicleta, ou seja, o móvel é um corpo que está se movendo, belezinha? Só que quando for o caso da velocidade, não basta só dizer o quão rápido um corpo está se movendo, você também tem que dizer para onde ele está se movendo, na verdade. E aí é a direção e sentido. No caso, ambos, tanto 1 quanto 2, estão se movendo de forma horizontal para a esquerda. Mas, por exemplo, olha esse aqui, esse verdinho. Ele está se movendo de forma horizontal para a direita, é totalmente diferente desse aqui, concorda? Esse aqui, esse j aqui, está se movendo de forma vertical para cima. Se fosse uma força, por exemplo, tanto 1 quanto 2, nesse caso, está empurrando para a esquerda. Mas nesse caso aqui, desse verdinho aqui, está empurrando para a direita. É totalmente diferente, belezinha? E aí, eu te ensinei que na hora de representar o para onde, nós precisamos falar a direção e o sentido. A direção é definida por uma reta, se é horizontal, se é vertical, se é inclinada, se eu tenho inclinação, belezinha? Por exemplo, nesse caso, ambos são horizontais. Aqui também, mas aqui já é vertical, ó. Você precisa falar se é horizontal, vertical, se é inclinado. Só que, repara, só falar isso não é o suficiente, você precisa de um algo a mais. Por exemplo, se é horizontal, podia ser horizontal para a esquerda ou para a direita. Aqui está para a esquerda, mas aqui é para a direita. Ou seja, se eu falasse horizontal ou vertical, se eu não falasse uma informação como um todo, precisa de um complemento. Se complementa o sentido, ou seja, uma direção tem dois possíveis sentidos. Se estiver na vertical, pode ser para cima ou para baixo, maravilhoso, belezinha? Então, foi basicamente isso que eu te falei. Direção e sentido não eram sinônimos. Eu te falei alguns complementos, belezinha? Caso você queira ver, só voltar no vídeo anterior, beleza? E aí, eu te contei que o jeito que a gente ia entender vetores era igual números. Primeiro você entendeu o que era números, para depois aprender a operar com números. Até o vídeo passado, eu te ensinei o que eram vetores, e agora vou te operar com vetor. E a primeira operação que eu quero fazer é igual quando você aprendeu números. Você não aprendeu primeiro a fazer continha de mais? É isso que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai aprender a fazer continha de mais com vetores, beleza? Então, vamos lá. Vamos aprender a somar vetores, belezinha? Soma vetorial. Primeira coisa, por mais que eu faça analogias com números, porque você está acostumado a somar números desde que você era criança, vetor não é número, vetor é uma seta. Então, somar setas é diferente de somar números, beleza? Então, a primeira coisa que você tem que entender. Quando você aprendeu a somar números, você pegava um número, somava com outro, e a resposta dava o quê? Um número. Aqui é a mesma coisa, você vai pegar uma seta, somar com outra seta, e a resposta vai dar o quê? Um número? Não. O seta mais seta é igual a seta, belezinha? Você vai somar uma setinha com outra setinha, por exemplo, vai dar uma setona. Ah, maravilhoso. Então, você entende que eu preciso desenhar setas para conseguir entender como que eu vou somá-las? Então, como vetor é algo matemático, e aqui a gente tem que fazer desenho, lembra aquela parte da matemática que você fazia vários desenhos, não era geometria? Então, aqui, para operar vetores, a gente precisa fazer o desenho, não tem jeito, beleza? Então, vai ser uma operação geométrica, vamos ter que fazer desenhos, tranquilo? Vamos desenhar setas, maravilhoso. Então, a gente vai separar em alguns casos, beleza? Vou separar para você em quatro casos. No vídeo de hoje, a gente vai ver três casos. No próximo vídeo, vai ser um bônus, que eu vou te ensinar um quarto caso, que é mais complicadinho, e depois eu até te ensino a jeito alternativo de não ter que precisar de tanta complicação, beleza? Então, hoje nós vamos ficar com um caso simples, tranquilo? Então, vamos lá. O primeiro caso é quando todas as setinhas que a gente vai somar têm a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, por exemplo, todas as setas são horizontais para a direita, ou todas as setas são verticais para cima, ou seja, elas têm toda a mesma direção e o mesmo sentido, beleza? Então, repara, tem aqui um vetor 1, um vetor 2 e um vetor 3, beleza? Desenhe eles com tamanhos iguais, mas eles podiam ter tamanhos diferentes, beleza? Perceba que eu não falei nada, no caso, eles precisam ter o mesmo tamanho, não é só a mesma direção e o mesmo sentido. No caso, a mesma direção é qual? A direção horizontal, e o mesmo sentido é qual? Para a direita, belezinha? Então, como que a gente soma? Vou fazer uma analogia com o número. Eu lembro quando você era criança, como é que você somava números? Tietia, lá do pré, falava assim para você, ou do jardim, de infância, vai lá nos dedinhos, 1 mais 3, você botava o número 1, aí do lado do número 1, do lado, você botava 3, 1, 2, 3. Aí você ia lá do início até o fim contando, 1, 2, 3, 4. Ó, tia, 1 mais 3 dá 4. Não era assim que você fazia? Então, deixa eu fazer exatamente isso. Para a gente poder somar vetores, a gente tem que botar um do lado do outro. Repara, mas antes, só te ensinar a nomenclatura, a soma de um vetor, a gente vai chamar de resultante, porque ele é o resultado da soma, maravilhoso. Ou seja, eu quero descobrir um vetor, ó, setinha, hein, o resultado da soma do 1 com o 2 com o 3. Então, vamos lá, como é que faz? Botando o lado da lá, pega 1 e escreve aqui, beleza? Então, toda vez que você for desenhar um vetor em outro lugar, você tem que desenhar respeitando o mesmo tamanho, beleza? Mesma direção, mesmo sentido. Eu não posso desenhar um aqui e desenhar ele com outro sentido, outro tamanho, não tem cabimento, beleza? Então, sempre que você for desenhar o mesmo vetor em outro lugar, respeite, mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho. Maravilhoso, desenhe um aqui. Aí você vai botar lado a lado o 2 aqui do ladinho do 1, ou seja, a flechinha do 1 espetando a bundinha do 2, maravilhoso. Agora você vai fazer a mesma coisa, botar o 3 aqui na frente, beleza? Ou seja, igual se você era criança, você quer somar o 1 com o número 3, você bota o 1 do ladinho, o 3. Aí você vai do início até o fim, beleza? Então, aqui também você vai do início até o fim. Perceba que esses três vetores, quando você alinha desse jeito, perceba que é equivalente a ter uma acetona que faz isso aqui, beleza? Então, puxei aqui para baixo só para você poder ver. Esses três vetores, quando você bota alinhados, eles são equivalentes a essa mesma acetona aqui. Então, esse é o nosso vetor resultante. Não sei se você conseguiu entender qual vai ser o nosso procedimento, que é muito simples. É só você ficar botando um vetor alinhado com o outro, fazer a flecha de um espetar a bunda do outro e pronto, acabou. Aí você vai do início até o fim, maravilhoso. Você vai da bundinha do mais de trás até a seta do mais da frente. E você vai passar por cima aqui e vai ver que esse aqui é o nosso vetor resultante, maravilhoso. Então, ele é o resultado da nossa soma. A soma de três vetores dá um vetor. É isso aqui, maravilhoso. Só que o seu examinador vai fazer uma outra pergunta para você. Ele vai perguntar qual é o tamanho desse nosso vetor branco, que é o vetor resultante. Ou seja, qual é o módulo do nosso vetor resultante? Qual a intensidade do nosso vetor resultante? Ora, você vai medir, certo? E, obviamente, o tamanho do vetor branco, se você olhar, é a soma dos tamanhos do laranja com o verde e do amarelo. Concorda? Meio óbvio. Então, nesse caso, quando todos os vetores têm a mesma direção e sentido, o tamanho do vetor branco vai ser a soma dos tamanhos. Lembra quando eu falava que eu ia falar só tamanho, eu não botava seta em cima? Hum, maravilhoso. Então, o tamanho do vetor R, que é o nosso vetor resultante, que é o resultado da soma, é o tamanho do 1 mais o tamanho do 2 mais o tamanho do 3. Maravilhoso. E você vai me perguntar, em todos os casos, sem exceção, é só somar os tamanhos? Não, não é assim não. Então, vamos lá, vamos recapitular. Se ele pedir o vetor, aí você tem que fazer o desenho. Ou seja, a soma de vetores, ou seja, a soma de desenhos, setas, é igual a uma outra seta. Você tem que desenhar. Agora, se ele quiser só o tamanho, aí você vê o tamanho. Pelo desenho, você olha e vê. O tamanho do branco é a soma dos tamanhos. Maravilhoso. E quando que isso aqui vai ser útil para você? Vou te dar dois exemplos. Um exemplo de deslocamento. Quando eu era criança, minha mãe adorava me mandar sair e comprar as coisas para ela. Então, está aqui a minha casa, beleza? Que vai ser o meu ponto de partida, o meu inicial, beleza? E minha mãe falava, sai de casa, vai na lojinha, compra isso. Depois você vai no açougue, compra mais aquilo. Depois você vai na padaria, compra isso, beleza? Então, repara. Eu saí da minha casa e fui, por exemplo, até a lojinha. Vamos supor que estão tudo alinhados, beleza? A única rua. E aí, eu fiz um certo deslocamento 1. Maravilhoso. Depois da lojinha, eu vou parar no açougue. Fiz um deslocamento 2. Maravilhoso. E depois do açougue, eu vou para a padaria. Fiz um deslocamento 3. Maravilhoso. Aí alguém te pergunta, qual o tamanho do deslocamento de sair da sua casa até a padaria? Ora, você vai fazer o 1 mais o 2 mais o 3. Não é isso? Que é do inicial até o final. Esse é o meu deslocamento resultante. 1 daqui até aqui. É o quanto eu me desloquei ao todo. Maravilhoso. E aí, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma soma vetorial. Hum, muito bem. E aí, você vai somar o 1 mais o 2 mais o 3. Ou seja, o meu vetor de deslocamento é o desenho. Lembra? O vetor é uma seta. Mas se eu quisesse só saber o tamanho, o tamanho do branco é a soma dos tamanhos. O laranja, o verde, o amarelo. Maravilhoso. Agora, há um outro caso que isso pode cair para você. No contexto de forças, tem aqui uma caixa. Aí tem uma criancinha lá que vai empurrar e a caixa não sai do lugar. Aí ela pede ajuda para uma outra criancinha que aplica também uma força 2 aqui. A caixa não sai do lugar. Aí vem uma terceira criança. As três juntas conseguem empurrar essa caixa. Belezinha? Então, no fundo, no fundo, a força total que elas colocaram foi a força 1 colocada com a força 2 junto com a força 3. Ou seja, a força total delas foi o equivalente a essa forsona resultante aqui. É como se tivesse um único bodybuilder que viesse aqui e substituísse. Falar, sai criança, sai para lá. Eu mesmo vou aplicar essa forsona aqui e essa força vai ser suficiente para empurrar a caixa. Então, entende como a gente vai aplicar esse conceito, beleza? Na física. Só que agora eu tenho que te mostrar outros casos. Porque nem sempre, por exemplo, se você vai empurrar a caixa vai ser todo mundo querendo empurrar tudo para o mesmo lado. Vai que tem alguém querendo empurrar para lá e outro para cá. Hum, o que acontece nesse caso? Então, como que a gente soma os vetores para entender o que está acontecendo? Então, vamos lá. Vamos pegar um outro caso. Quando alguém quer empurrar para um lado, alguém quer empurrar para o outro lado, belezinha? Quando estão vetores com a mesma direção e sentidos contrários, beleza? Então, vamos lá. Mas antes, deixa eu só anotar aqui para você que o tamanho do vetor R é a soma dos tamanhos. De novo, todo mundo na mesma direção e sentido. O tamanho da resultante é igual a soma dos tamanhos. Ou seja, o vetor resultante é esse aqui. Se eu quiser só falar o tamanho dele, é sem seta, beleza? Maravilhoso. Então, vamos lá. O nosso segundo caso para a gente somar vetores é quando eles têm sentidos opostos. Ou seja, eles têm a mesma direção, porém sentidos opostos. Ou seja, a mesma direção. Por exemplo, ambos são horizontais, mas um aponta para a direita e outro para a esquerda. A mesma direção, ambos são verticais, mas um aponta para cima e outro para baixo. Como é que faz a soma vetorial nesse caso? Então, vamos lá. Exemplo. Peguei aqui um vetor 1 grandão e um vetor 2 pequenininho. Perceba que eles têm a mesma direção 1. Que direção é essa? Horizontal. E sentidos contrários. Uma aponta para a direita, o outro aponta para a esquerda. Beleza. E como que a gente faz a soma nesse caso? Ué, a regra é a mesma. Você vai botar um do ladinho do outro. Entretanto, que você tem que lembrar que é a flecha de um espetando a bunda do outro. Então, vamos começar com o V1. Podia começar com o V2, tanto faz. Mas vamos começar com o V1. Mas antes, deixa eu só escrever que eu quero descobrir qual vai ser o resultado, por exemplo, o resultante, da soma de 1 com o 2. Beleza. Então, vamos lá. Vou começar com o V1. Igual eu disse que faria. Peguei o V1, beleza? Agora eu tenho que botar do ladinho o V2 do lado do V1, beleza? Para a gente fazer a soma. E o que a gente tem que fazer? A seta do primeiro tem que espetar a bunda do que vem depois. Então, vamos lá. Bota aqui o V2, beleza? A seta de um espeta a bunda do outro. Então, o que eu quero que você veja? Quando eu coloquei o V2 aqui, eu tive que desenhar ele do mesmo jeito. Ele não é horizontal para a esquerda com esse tamanho. Então, eu tive que desenhar ele horizontal para a esquerda com esse tamanho. Não posso mudar, beleza? Se eu mudar, é outro vetor. Não pode, beleza? Então, eu desenhei ele aqui do mesmo jeito. E o que eu tenho que respeitar? Flecha espeta a bunda. Fiz flecha espeta a bunda. Aí, como é que tinha que fazer mesmo para descobrir o vetor branco, que é o resultante? Tinha que partir da bunda do mais de trás, ou seja, o que você desenhou primeiro, e até a flecha do mais da frente. Então, vamos lá. Cadê a bunda do que eu desenhei primeiro? O que foi o laranja? Está aqui. Cadê a ponta do que eu desenhei por último, que é o verde? Está aqui. Então, você parte daqui e vem para cá. Esse é o nosso vetor resultante. Deixa eu puxar aqui para baixo para limpar o desenho. Beleza. Então, repara. Quando você soma vetores em sentidos contrários, o vetor resultante não dá uma coisa grandona igual ao anterior. É uma coisa pequenininha. Por quê? Qual é o tamanho dele? Ora, só que você olhar o desenho, você vê que o tamanho branco é o tamanho laranja menos o verde sobrou esse tamanho branco que encaixou aqui. Não foi isso? Então, você vê que o tamanho do branco foi o 1 menos o 2. Então, repara. Aqui que muito aluno se confunde. Quando você soma números, você sempre soma, não é isso? Você pega o número e soma com o outro. Beleza. Mas, às vezes, quando você somar vetor, na hora de descobrir o tamanho, tem que fazer uma conta de menos. Aí, o aluno fala Ué, tinha uma soma vetoral que tem que fazer conta de menos? Não faz sentido. É que essa palavra aqui te encorre ao erro porque você está acostumado a somar números. Mas já te disse que vetor não é número. Beleza? Então, se acostume. Quando eu digo somar vetor, é porque quando eu escrevo com seta, eu boto sempre um sinal de mais. Mas, quando eu quero descobrir tamanho, ou seja, só o número, o módulo do vetor, aí pode ser que seja uma conta de mais, pode ser que seja uma conta de menos, pode ser que seja uma outra conta nada a ver com essas. Eu vou te mostrar. Belezinha? Então, repara. O que você fez? Você pegou o grande e subtraiu do pequeno e deu o tamanho do vetor. Ah, maravilhoso. Só que se você for olhar nos livros, vai ter umas barrinhas de módulo aqui. Aí, o aluno sempre me pergunta por que tem o módulo. E eu vou te explicar. Perceba, vamos supor que o tamanho do vetor laranja, que é o 1, que é o grande, seja 10. E o tamanho do vetor verde seja 7, beleza? Então, o tamanho do branco vai ser 10 menos 7, que vai dar 3, belezinha? O R vale 3. Maravilhoso. Só que, vai que algum aluno boquinho quer fazer o contrário, quer pegar o pequeno menos grande. Não pode, né? Mas vai que o aluno faz isso. 7 menos 10. Aí, o tamanho dá menos 3. Você já viu o tamanho negativo? Não faz sentido. Então, para que ninguém faça isso, querer inverter, de fazer V2 menos V1, bota módulo. Por que bota módulo? Porque se você fizer do jeito correto, grande menos pequeno, com módulo, não muda nada. Vai ficar módulo disso aqui, que vai dar módulo de 3, que dá 3, porque o módulo não faz nada quando o número já é positivo. Só que, se alguém fizer errado, dentro do módulo, o módulo conserta a burrada. 7 menos 3, só dá menos 3, só está dentro do módulo. Vai daqui. Beleza. O que o módulo faz com o número negativo? Transforma em positivo. Então, por que tem esse módulo? É uma segurança. Porque vai que alguém quer inverter aqui, e aí daria errado, mas o módulo vai consertar a burrada. Então, por isso que nos livros vão aparecer com módulo. Beleza? Porque é sempre o grande menos o pequeno. Se você tomar cuidado de sempre fazer o vetor grande menos o pequeno, aí não tem problema nenhum. Tranquilo? Então, beleza. Isso aqui. Maravilhoso. Agora, vou te dar um exemplo de quando isso aqui é usado. Um vetor contrário ao outro. Beleza? Aqui, na hora de descobrir o tamanho do vetor resultante, tem que fazer uma conta de menos. Beleza? Perceba. Quando eu escrevo com seta, eu uso sinal de mais. Igualzinho. Sempre com sinal de mais. Mas, na hora de descobrir o tamanho que é sem seta, aí pode ser mais, aí pode ser menos, aí pode ser outras contas. Tranquilo? Então, você nunca pode confundir quando usa seta e quando não usa. Beleza? Então, repara. Por exemplo, como eu vou dar aula, chego lá no início do ano no cursinho, aí tem lá na grade horária. Você vai dar aula na sala, sei lá, extensivo A. Beleza. Aí eu tenho que chegar lá no andar, no quinto andar, por exemplo. Eu chego lá, tenho que descobrir onde que é a sala do extensivo A. Então, beleza. Aqui está o elevador, que vai ser o ponto inicial. Aí eu vou sair lá no corredor e procurar a sala do extensivo A. Beleza. Aí vamos supor que eu estou meio distraído, a sala do extensivo A está aqui e eu passei direto. Fui para lá na sala do extensivo B. Passei direto, beleza. Fiz esse deslocamento 1 aqui. Tranquilo. E aí eu chego lá e falo aqui o extensivo A. E alguém fala não, aqui o extensivo B, o extensivo A já passou, professor. Você está distraído. Aí eu falo opa, vou ter que voltar. Aí beleza, eu faço esse deslocamento contrário aqui para voltar. Aí eu chego de fato no extensivo A. Beleza. Ou seja, concorda que eu me desloquei à toa. Eu fiz esse deslocamento laranjão e tive que voltar para o deslocamento verde aqui para chegar. Mas na outra semana, quando for dar aula de novo no extensivo A, não vou fazer essa burrada. Eu vou fazer direto do E até o A direto. Concorda? Do elevador até o A. Maravilhoso. Ou seja, simplesmente vou sair daqui e esse aqui vai ser meu ponto final. Vou fazer isso aqui. Tranquilo? Ou seja, esse vetor branco substitui eu fazer esse caminho bobo de laranja e depois voltar com o verde numa boa. Nunca mais vou fazer laranja e voltar no verde isso aqui é igualmente equivalente até melhor porque eu me desgasto menos. Concorda? Então é isso. O vetor resultante aqui quando é uma conta de menos ele é um vetor branco que vai substituir os vetores que você tinha anteriormente mas o resultado vai dar na mesma. Tranquilo? E qual o resultado que dá na mesma? Eu saí do elevador e chegar no extensivo A onde eu quero. Beleza? E o deslocamento resultante que eu vou puxar aqui para baixo para dar uma limpada no desenho você vê claramente que o tamanho dele é o tamanho do grande menos o do pequeno. Por isso uma conta de menos. Maravilhoso. Então, eu quero que você veja quando você vai fazer uma soma vetorial para que você está fazendo? Igual esse caso aqui é para fazer uma substituição. Você tem três criancinhas fazendo uma forcinha. Você pode substituí-las para alguém que vai fazer uma força equivalente ou seja, essa força grandona aqui substitui essas três forcinhas e dá o mesmo resultado. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho dois vetores o laranja e o verde eu posso substituí-los para o único vetor branco que vai me gerar o mesmo resultado. Então, o que eu quero mostrar para você já te adiantando? Para que a gente vai usar essas operações? Na física vão ter vários exercícios e vão ter muitas forças. Força 1, força 2, força 3. Aí você não vai conseguir entender o que está acontecendo. Então, por que você não faz uma soma vetorial? Ou seja, você substitui essa mundaréu de forças por uma única força que desempenha o mesmo resultado, que seja equivalente. Aí, analisar uma única força é muito mais fácil do que analisar várias forças. Aí o exercício fica mais fácil. Vai ser essa a nossa técnica lá nos exercícios de bloquinho. Muito bem, maravilhoso. Aqui é a mesma coisa, tranquilo? Então, vamos lá, vamos dar segmento. Nosso terceiro e último caso é quando os vetores são um perpendicular no outro. Tem uma seta, por exemplo, horizontal e outra vertical. Como é que eu faço a soma vetorial nesse caso? Então, vamos lá. Terceiro caso é quando os vetores são perpendiculares entre si, beleza? Por exemplo, eu tenho um vetor 1 horizontal e um vetor 2 na vertical, beleza? Desenho o 1 maior que o 2, tranquilo? Tanto faz. Agora, como que eu faço a soma vetorial? Ora, você vai respeitar essa regra, você vai desenhar um na sequência do outro, na flecha do mais de trás espetando a bunda do mais da frente, maravilhoso. Então, vem aqui, vamos lá. A gente quer o resultado da soma do 1 com o 2. Você para, quando eu escrevo em linguagem vetorial é sempre com um sinal mais, aqui também, aqui também, beleza? Eu quero o resultado da soma do 1 com o 2, por isso que é resultante, maravilhoso. Então, vamos lá. Pega aqui o nosso vetor 1, beleza? E vou deslocar o vetor 2 para ficar bem aqui, e quando eu desloco o vetor 2, eu tenho que respeitar o tamanho dele, respeitei, respeito a direção e sentido, direção horizontal, sentido para cima, beleza? Então, eu posso deslocar ele para cá, maravilhoso. Agora, o que você faz? Você parte da bunda do mais de trás, ou seja, o que você desenhou primeiro, até a flecha do mais da frente, ou seja, o que você desenhou por último, e você liga. E na hora que você ligar, esse aqui é a nossa resultante. Perceba que é uma operação geométrica, você precisa desenhar, fazer o desenho para você enxergar qual é o vetor. Esse aqui é o nosso vetor resultante, maravilhoso. E aí, o seu examinador pode querer só o desenho, beleza? Acabou a questão. Mas o seu examinador pode querer algo a mais. Qual é o tamanho desse nosso vetor branco, nosso vetor resultante? Então, qual é o tamanho dele? Ora, você tem vetores perpendiculares entre si, olha, perpendicular, laranja com verde, ou seja, é um triângulo retângulo. E você aprendeu lá nas suas aulas de geometria quando você estava lá no ensino fundamental ainda. Como é que você tem o tamanho de dois catetos e que é o tamanho da hipotenusa? O que você faz? Você mete o Pitágoras. Como a gente é íntimo, a gente vai chamar ele só de Pit. Você vai meter o Pit, não é verdade? O tamanho do 1 ao quadrado mais o tamanho do 2 ao quadrado igual ao tamanho do R ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, o quadrado do R é igual ao quadrado do 1 mais o quadrado do 2. Hum, então, de novo, é uma soma vetorial porque quando eu escrevo em linguagem vetorial eu uso o sinal de mais. Mas se eu quiser saber só o tamanho, aí não. Aí pode ser inúmeras contas diferentes. Pode ser uma conta de mais, de fato. Pode ser uma conta de menos. Aí você tem que tomar cuidado com o modo para ninguém saber o pique em fazer o pequeno menos grande. Isso não vai dar um número negativo. Não existe tamanho negativo, beleza? E pode ser também o Pitágoras. Ó, conta perpendicular, maravilhoso. E aí, como que você resolveria a questão? O examinador vai te dar o tamanho do 1, vai te dar o tamanho do 2, igual ao exercício de geometria. Você joga na ponta de uma formulinha do Pitágoras e acha o tamanho da hipotenusa que é o tamanho do R e acabou a questão. Um abraço, belezinha? Só que vão ter examinadores que vão gostar de fazer uma coisa que é equivalente a essa aqui. Esse método de fazer a flecha espetar a bunda chama poligonals. Eu estou meio sem espaço aqui, mas você pode anotar o seu. É o método da poligonal. Mas tem examinador que vai fazer o método do paralelogramo na questão, que é exatamente isso. O examinador não vai gostar de deslocar para fazer a flecha espetar a bunda. Ele vai desenhar do mesmo jeito que tal. Está vendo? Desenho o V1 e desenho o V2 desse mesmo jeito. Não vou deslocar para fazer a flecha espetar a bunda. Aí ele vai fazer o quê? Está vendo que o 1 é horizontal? Então ele vai pegar uma paralela do 1 aqui na horizontal. Vai desenhar em pontilhado. Está vendo que o 2 é vertical? Ele vai desenhar um pontilhado vertical aqui. Vai fazer isso aqui. Beleza? Esse aqui é paralelo ao V1 e esse aqui é paralelo ao V2. Por isso, paralelogramo. Maravilhoso. Aí ele vai ligar dessa nossa quininha aqui com essa outra quininha aqui. Beleza? Aí você também descobre a resultante. igualzinho desse vetor inclinado aqui apontando para cima. Beleza? Igualzinho. Você descobre um método exatamente equivalente ao outro. Tanto faz. Você usa o que você gostar mais. Beleza? Ou o da esquerda ou o da direita. Eu gosto mais do da esquerda. Beleza? Porque é meio que já fazer o que a gente já estava fazendo antes. Tranquilo? Então, se você quiser anotar aí no seu. Se você quiser descobrir por um método que está aqui na esquerda chama o método da poligonal. Esse método aqui que está na direita chama o método do paralelogramo. Beleza? E aí, de qualquer jeito, você vai ver que vai ter um triângulo retângulo aqui. E para um triângulo retângulo se você quiser saber o tamanho dessa diagonalzinha aqui o que você tem que fazer? Pitágoras. Do mesmo jeito, tudo exatamente igual. O tamanho do branco é exatamente igual. Vai ser aplicar o teorema de Pitágoras que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetes. Maravilhoso. Vamos fazer um exercicinho para ver se você pegou amanhã. Então, vamos lá. O que ele trouxe aqui para a gente? Dois vetores A e P possuem módulos iguais a 6 e a 8 newtons respectivamente. Ou seja, pelas unidades como ele te deu em newtons você já sabe que eles são forças, beleza? Determine o módulo de A mais B escrito em linguagem vetorial ou seja, ele quer uma soma vetorial determine A mais B caso os vetores possuam a mesma direção e o mesmo sentido. Esse caso aqui de cima a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o que você faz? Desenho, meu filho. Operação geométrica. Precisa mostrar o desenho. Então, você vem aqui desenha o vetor A beleza? O vetor A ele disse que tem 6 newtons. Então, vamos supor que seja horizontal para a direita. Perceba que ele não disse se é horizontal para a direita se é vertical para cima. Então, você desenha do jeito que você quiser. Desenha o vetor A horizontal para a direita. Agora, o próximo não. Como ele tem a mesma direção e sentido se você escolhe desenhar horizontal para a direita tem que ser horizontal para a direita, belezinha? Vamos supor que você quisesse desenhar na vertical você quer desenhar lá vertical para cima como ele disse que o outro também tem que ter a mesma direção e sentido o outro também teria que desenhar vertical para cima, tranquilo? Beleza? Então, num primeiro momento você é livre para desenhar do jeito que você quiser mas num segundo momento não você tem que respeitar o que está escrito na letra A, beleza? Então, repara eu desenho o B maior que o A por que eu desenho o B maior que o A? Porque ele disse que o tamanho do B é 8 o tamanho do E é só 6 então tem que dizer maior é óbvio, belezinha? Então, deixa eu só anotar aqui que o A tem um tamanho 6, beleza? Quando eu quero falar tamanho ou eu não boto seta nenhuma nem nada mas se eu quiser botar seta vai que você desenhou errado tá, caneta você já botou a seta você fala hum, meu Deus, botei seta nem tudo está perdido você não precisa rasurar só botar duas barras vou falar módulo do vetor A vale 6 ó, malandragem aí, ó módulo do vetor B vale 8 beleza, ó repara nunca é no desenho que você faz quando o examinador representa os números no desenho tá errado os números você mostra a parte do desenho, beleza? Agora sim a gente vai fazer a nossa operação eu quero A mais B, beleza? Então eu vou desenhar primeiro o A beleza? desenho aqui o A e eu vou fazer o que? botar o B na sequência do A fazer a flecha do primeiro espetar a bunda do segundo beleza, ó e como que você faz a soma? você parte da bunda do mais de trás ou seja, a bunda do que você desenhou primeiro até a flecha do mais da frente a flecha que você desenhou por último vai dar isso aqui, beleza? só puxando pra baixo pra limpar o desenho, beleza? esse aqui é o nosso vetor resultante hum, mas ele quer o desenho? não, ele quer o módulo se ele falasse desenhe pra mim o vetor resultante tá aqui, pronto, acabou mas não, ele não quer o desenho ele quer o módulo ele quer o tamanho, beleza? e o tamanho do nosso vetor branco nesse caso é a soma dos tamanhos, beleza? a gente já tinha visto isso então se o tamanho de um é 6 do outro é 8 é só somar 6 com 8 ó que fácil quando você tava na pré-escola você já dava conta disso aqui 6 mais 8 dá o que? dá 14 então o tamanho do vetor resultante dá 14, beleza? perceba que quando eu quero o tamanho eu desenho sem seta mas vai que eu tô fazendo rápido lá com pressa na prova eu desenho com uma setinha nem tudo tá perdido aí você bota as barrinhas do lado aí você escreve a barra, barra, R e seta em cima tá tranquilo também você estaria representando de forma correta que o tamanho do vetor R é 14 maravilhoso, beleza? então vamos lá letra P ele quer que você de novo some os vetores A e B mas num caso diferente caso os vetores possuam a mesma direção mas sentidos opostos ou seja, esse caso B aqui beleza? então vamos lá deixa eu apagar aqui beleza? vetor B beleza vou desenhar o vetor A do jeito que eu quiser então vou desenhar do mesmo jeito que eu tinha desenhado antes beleza? vetor A tá aqui horizontal pra direita agora o vetor B eu não sou livre eu tenho que respeitar o que tá escrito na letra B aqui ele tá dizendo que possui a mesma direção e sentidos opostos ou seja, o vetor B eu tenho que desenhar na mesma direção que eu desenho A ou seja, horizontal sentido oposto se eu desenho A pra direita o B é pra esquerda e de novo como o B tem tamanho 8 ou seja, um tamanho maior que do A eu desenho maior que o A maravilhoso então, de forma separada aqui você bota os tamanhos tamanho do A igual a 6 beleza? aqui já deixei de um jeito melhor sem barrinha sem nada beleza? o tamanho do B igual a 8 beleza de jeito aqui é mais simples economiza tinta da caneta fica dizendo barra, barra, seta não precisa, beleza? então, vamos lá agora, como que eu faço a soma vetoral nesse caso? ó, repara sentidos opostos é esse caso aqui beleza? é só você aplicar a mesma regra botar a flecha do que você desenhar primeiro espetando a bunda do que você desenhar por segundo beleza? então, vou começar com o B porque o B é o maior beleza? desenho aqui o B tranquilo? respeitei a direção e sentido do tamanho dele e agora eu desenho aqui o A beleza? tenho que desenhar a flecha do que eu desenhei primeiro espetando a bunda do que eu vou desenhar na sequência ou seja, tenho que desenhar o A bem aqui em cima beleza? ó, a bunda do A sendo espetada pela seta do verde maravilhoso e aí, como que eu pego a resultante? e qualzinho você fez antes? é a bunda do mais de trás ou seja, do que você desenhou primeiro até a seta do mais da frente então, vamos lá a bunda do mais de trás que é o que eu desenhei primeiro que é o verde até a seta do mais da frente que é o desenho por último que é o A que está aqui então, vindo daqui até aqui nosso vetor resultante é esse aqui pequenininho beleza? puxando aqui para baixo beleza esse é o nosso vetor resultante maravilhoso só que ele quer que você faça o desenho se ele falasse determine o vetor resultante pronto, é esse aqui beleza? mas ele não quer você faça o desenho do vetor resultante ele quer o módulo ele quer o tamanho beleza? e qual que é o tamanho do vetor resultante o vetor branco? ora, é o tamanho do verde menos o do laranja beleza, ó já viu aqui é o caso B então, vamos lá ó, lembra quando é nesse caso você tem que fazer a conta de menos é sempre o grande menos o pequeno aí você não precisa ficar botando o módulo beleza? então, vamos lá o tamanho do grande vale 8 e o tamanho do pequeno vale 6 só fazer 8 menos 6 beleza? B menos A grande menos pequeno aí você não precisa de módulo beleza? 8 menos 6 costuma dar 2 maravilhoso e ó, repara sempre é unidade ó, unidade eu te expliquei que unidade é importante se esquecer unidade é melhor dar errado beleza? exercício fácil desse você vai perder por causa da unidade? não, beleza? deixe seu concorrente fazer isso você não você é uma lenda então, vamos lá para exercício C para a gente matar essa questão então, exercício C de novo ele quer que eu some os vetores A e B beleza? só que no caso quando eles são perpendiculares entre si ó, então vou te apagar aqui letra C belezinha peguei aqui o vetor A sou livre para desenhar como eu quiser desenhei ele desse jeito beleza? agora o vetor B não o vetor B ele tem que ser perpendicular ao A beleza? então vou desenhar para cima perceba que ele não disse que se era para cima ou para baixo porque aqui tanto faz hum, maravilhoso então eu desenhei para cima beleza? a única coisa é que tem que ser perpendicular ao A beleza? e de novo desenhei o B maior que o A porque o B é maior que o A beleza? e vem aqui fora bota aqui o tamanho do A é 6 e o tamanho do B é 8 nunca no desenho sempre a parte que você faz você escreve os valores dos tamanhos beleza? agora vamos lá como que eu descubro o vetor resultante? ora, ou você pode fazer desse jeitinho aqui que alguns examinadores gostam do paralelogramo fazer uns pontilhadinhos amarelos aqui pontilhadinhos amarelos aqui e ligar as esquinas beleza? ou você faz o que? você vai fazer do nosso jeitinho vou preferir do nosso jeitinho fazer a flecha espetabunda então vou deslocar o B para cá para a gente fazer a flecha espetabunda ó, desloguei para cá maravilhoso fiz a flecha de um espetabunda do outro? fiz? aí você vai da bunda do mais de trás até a flecha do mais da frente e liga ó, deu aqui esse é o nosso vetor resultante maravilhoso e quando você fez isso você determinou qual o vetor resultante esse vetor inclinado aqui que aponta para cima beleza? só que é isso que o examinador quer? não, ó repara, ele quer o módulo que é o tamanho do vetor branco de novo então a gente tem que descobrir o tamanho dele e o tamanho dele descobre como? ó, um triângulo um retângulo, né? porque eles disse que são perpendiculares beleza? 90 graus o A e o B são perpendiculares e descobre esse triângulo retângulo você mete o pitch, beleza? e o quadrado da hipotenusa que é o branco, certo? é igual a soma dos quadrados dos catetos então vamos lá mas antes eu vou desenhar aqui um triângulo aqui para facilitar para você tem esse triângulo retângulo aqui perfeito? o A tem tamanho 6 o B tem tamanho 8 e eu quero descobrir o tamanho da hipotenusa que é o nosso R, beleza? ó, um exercício de geometria tranquilo, beleza? então vamos lá então vai ficar o quê? que R ao quadrado que é o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos que é o A ao quadrado mais o B ao quadrado beleza? o A ao quadrado é 6 quadrados, certo? e o B ao quadrado é 8 quadrados porque o A vale 6 e o B vale 8 muito fácil, não é verdade? então vamos lá R ao quadrado igual a 6 quadrado mais 8 quadrados beleza? lembra a primeira é quadrado para depois somar, hein? não vai querer somar antes vai dar tudo errado, beleza? primeiro quadrado 6 ao quadrado dá 36 8 ao quadrado dá 64, beleza? então vamos lá 36 mais 64 quando você somar 36 mais 64 dá 100 então o nosso R ao quadrado igual a 100 agora você tira a raiz que vai dar 10 então o nosso R vai ser a raiz de 100 que dá 10 maravilhoso e unidade new que eu nunca esqueço a unidade acabou, belezinha? você viu que eu somei os mesmos vetores com os mesmos números só que só de você mudar para onde eles estão apontando se eles estão na mesma direção e sentido se está um contrário ou outro perpendicular já muda a resposta, beleza? então aqui que o aluno se confunde ele acha que sempre que somar um vetor 6 com um vetor 8 tem que dar 14 não, cada caso é um caso beleza? então vamos lá importa a direção e sentido beleza? por isso que seta não é número, beleza? agora para a gente finalizar quero fazer um exercício mais interessante que aí eu vou te dar umas dicas, beleza? esse exercício aqui do Mackenzie repara um sistema é constituído por duas forças de direções perpendiculares entre si a gente contou direções perpendiculares uma tem que estar de 60 e outra tem que estar de 80 beleza? faz o exercício anterior que era 6 e 8 mas aqui é 60 e 80 beleza? ele fala a força resultante dessas duas forças forma com a força de intensidade de 80 um ângulo cujo seno vale e ele fala meu Deus não entendi nada desse final então vamos lá vamos uma coisa de cada vez beleza? para a gente poder entender o que o examinador fez sempre dividir para eu conquistar uma parte do enunciado de cada vez beleza? então vamos desenhar o que ele descreveu em palavras beleza? ele falou que tem duas forças perpendiculares perceba que ele não falou se é vertical para cima ou vertical para baixo então significa que você pode desenhar como você quiser beleza? então vou desenhar uma força F1 para cá e uma força F2 para cima beleza? desse jeitinho perceba que se eu desenhei F1 maior que F2 obviamente F1 tem que ser a força 80 que é maior e F2 tem que ser a força 60 mas você podia desenhar do contrário tanto faz beleza? ele não falou quando ele não falou significa que você é livre para fazer como você quiser beleza? podia ter desenhado F1 aqui em cima F2 para baixo beleza? não importa tranquilo? então vamos lá agora a parte do desenho você coloca que F1 obviamente vai ter que ter um tamanho 80 do jeito que eu desenhei aqui e o tamanho de F2 é 60 beleza? repara podia não ter feito com nada mas eu fiz com barrinha barrinha seta para cada hora eu faço como você se acostumar com os dois porque vão ter questões que não vão estar escrito com seta nem com nada e vão ter questões que o examinador vai representar desse jeito eu preciso que você entenda ambos os jeitos beleza? que eu não sei qual que o examinador vai colocar no dia da sua prova beleza? tranquilo? então vamos lá vamos aqui descobrir o nosso resultante ou seja, o desenho tranquilo? primeiro passo então você pode fazer do jeito do paralelogramo fazer aqueles pontilhadinhos aqui e ligar as quinas ou você vai fazer da flecha espetar a bunda vou fazer a flecha espetar a bunda vou deslocar o verde para ficar a bunda do verde espetada na flecha do laranja beleza? então vamos lá peguei aqui o F1 e o verde eu desloquei para cá beleza? o F1 desenho primeiro o verde eu desenho depois maravilhoso flecha de um espetando a bunda do outro então como que você tem que fazer para descobrir o resultante é da bunda do mais de trás até a flecha do mais da frente da bunda do que você desenhou primeiro até a seta do que você desenhou por último beleza? então vamos lá vim aqui esse aqui é o nosso vetor resultante maravilhoso agora eu tenho o nosso desenho beleza? e o que a gente sabe descobrir também? a gente sabe descobrir o tamanho desse vetor branco na verdade a gente é só aplicar o Pitágoras você descobre o tamanho do vetor branco mas não é isso que ele quer beleza? ele quer descobrir o seno do ângulo que o nosso vetor branco ou seja, a nossa resultante faz com a força de intensidade 80 ou seja, a força de intensidade 80 é o laranja aqui o F1 beleza? então no fundo no fundo está vendo esse anglinho aqui entre o branco e o laranja ele quer descobrir o seno desse ângulo beleza? e para descobrir o seno desse ângulo a gente vai ter que descobrir o tamanho do branco então vamos lá uma coisa de cada vez vamos fazer uma coisa que a gente já sabe o que é que a gente já sabe até o momento? é descobrir o tamanho do branco a gente vai ter que meter o Pit beleza? que o quadrado da hipotenusa é soma dos quadrados dos catetos então vamos lá belezinha? que o quadrado da hipotenusa que é R² é igual a soma dos quadrados dos catetos um cateto tem tamanho 60 outro tamanho 80 R² lembra? primeiro quadrado para depois somar então vamos lá vai lá no cantinho faz 60² costuma dar 3600 e 80² costuma dar 6400 primeiro quadrado agora você pode somar 3600 com 6400 costuma dar 10.000 beleza? então a nossa resultante ao quadrado dá 10.000 agora você vai passar a raiz não é verdade? então a resultante é a raiz de 10.000 então como é que tira a raiz disso? repara você sabe tirar a raiz de 100 não sabe? que é 10 e como é que tira a raiz desses dois zeros? a raiz de dois zeros é um zero só então fica a raiz de 100 que ficou 10 e um zero beleza? então ficou 10 com um zero deu 100 pronto! nossa resultante deu 100 maravilhoso! então descobrimos aqui o tamanho da nossa resultante mas era essa a pergunta do seu examinador? não, não era beleza? então agora a gente vai matar de fato a pergunta dele então deixa eu fazer o nosso trianglinho retângulo aqui desenho aqui embaixo beleza? temos esse trianglinho retângulo tranquilo o tamanho de F1 vale 80 o tamanho de F2 vale 60 e o tamanho da nossa resultante que é a nossa hipotenusa vale 100 maravilhoso! isso é isso que a gente cobriu e o que ele quer? tá vendo esse anglinho aqui? que eu vou chamar de teta beleza? ele quer o seno desse anglinho ó é o seno que a nossa resultante que é o nosso 100 aqui faz com a força de tamanho 80 que é essa aqui beleza! e como que eu descubro o seno de um ângulo? quando você tá no triângulo retângulo lembra? e tinha umas formulinhas que inclusive na prova da Unifesp se você prestar a Unifesp ele te dá um formulário ele tem esse formulário aqui te dá alguns valores de seno, cosseno, tangente e te dá aqui as formas beleza? a Unifesp faz isso em outras provas não você vai ter que saber de corpo beleza? e ó o seno é cateto oposto dividido por hipotenusa ó repara o seno do meu ângulo é o cateto oposto o que é o cateto oposto a ele? beleza ó tem dois catetos 80 e 60 perceba que o 80 tá pertinho quando tá pertinho do ângulo a gente chama de adjacente quando tá longe é o oposto ó tá oposto beleza? então ó cateto oposto é o 60 e hipotenusa é o 100 beleza? então você vem aqui que o seno do nosso ângulo é o cateto oposto sobre hipotenusa que é o 60 dividido por 100 beleza? corta 0 com 0 6 dividido por 10 dá 0,6 e acabou descobrindo o seno do ângulo entre a resultante e a força de tamanho 80 beleza? e é isso o valor do seno é 0,6 então você vem aqui na alternativa B de bola e acabou belezinha? muito fácil não é verdade? e o mais difícil dessa questão é na interpretação de texto uma vez que você interpretou o texto e descobriu o que ele tá pedindo aí é bem fácil é só fazer aquilo que a gente já tá acostumado fazer o nosso Pitágoras e descobrir o tamanho da resultante e depois é uma relação básica do triângulo retângulo que você tá acostumado a fazer desde que você tava lá no nono ano belezinha? então eu botei essa questão aqui pra eu finalizar esse vídeo te dando algumas dicas beleza? pra te ajudar a resolver questões mais rápidas então vamos lá quero que você repare algumas coisas alguns atalhos primeira coisa tá vendo que você tem que ficar aplicando Pitágoras muitas vezes pra descobrir a resultante quando os vetores são perpendiculares então existe um atalho chamado Trincas Pitagóricas o que que é isso? tá vendo que 60, 80 e 100 formou um triângulo retângulo 60, 80 e 100 então isso é uma Trinca Pitagórica são três números por isso uma Trinca que respeita o Teorema de Pitágoras ou seja, encaixa bonitinho no Teorema de Pitágoras ou seja, você descobriu os números aplicando o Teorema de Pitágoras com Trincas Pitagóricas muito bem maravilhoso então existe Trincas Pitagóricas que não é que caem no seu vestibuário despencam a que mais cai é 3, 4 e 5 beleza? nossa, isso cai muito você tem que saber beleza? ele vai falar que um cateto tem tamanho 3 outro cateto tem tamanho 4 aí você não precisa ficar perdendo tempo aplicando Pitágoras beleza? você vai lá, aplica o Pitágoras aí você descobre o tamanho da hipotenusa não a hipotenusa vai ter tamanho 5 beleza? então cai demais às vezes fazer isso aqui já saber isso aqui de cor nossa, é um atalho muito grande beleza? e outra que cai um pouquinho menos é a 5, 12, 13 beleza? essa outra Trinca cai muito ele fala que um cateto tem tamanho 5 o outro tem tamanho 12 ele pede qual o tamanho da hipotenusa não precisa nem perder tempo fazendo conta o tamanho é 13 belezinha? se você não confiar em mim vai lá, perde um tempinho faz o Pitágoras você vai ver que ambas não serve tudo tranquilo? outra coisa que eu quero te falar de atalho são ângulos notáveis isso aqui que eu vou te falar vai valer para ângulos agudos ou seja, ângulos pequenininhos ou seja, a abertura é pequenininha não vai valer para uma aberturona assim, beleza? que é maior que 90 uma aberturinha pequenininha que está entre 0 e 90 vai funcionar muito bem beleza? e é os casos que mais caem beleza? aberturinha pequenininha menor que 90 beleza? então repara perceba que a gente calculou esse seno e deu 0,6 beleza? eu quero que você calcule o cosseno dele pra mim então vamos lá vamos calcular o cosseno de θ o cosseno de θ pelas fórmulas que a gente viu há um pouquinho de tempo atrás no vídeo vai ser o que? vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa ó, seno é cateto oposto sobre hipotenusa o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa tá vendo? adjacente é pertinho beleza? quem é o cateto que está pertinho dele? é 80 e quem é hipotenusa? o 100 então tem que fazer 80 dividido por 100 beleza? 80 dividido por 100 corta, corta beleza? ficou 8 dividido por 10 que dá 0,8 então o cosseno de θ é 0,8 beleza? e por que eu quis fazer isso com você? porque o seu examinador ele gosta muito desses números ele vai te dar um exercício de física que ele vai falar que o seno do ângulo vale 0,6 só que aí você vai precisar do cosseno para resolver a questão ele não vai te contar qual é o cosseno aí você já vai saber que quando o seno for 0,6 o cosseno é 0,8 eles sempre andam juntos são bestes beleza? BFFs agora quero que você veja esse ângulo aqui de cima vou chamar como eu já chamei de baixo de θ vou chamar ele de φ beleza? então quero que você calcule o seno e o cosseno para mim vamos lá o seno seno é cateto oposto calcular o seno do φ é o oposto do φ beleza? repara na perspectiva do φ quem é pertinho dele é o 60 então o 60 é aqui o adjacente na perspectiva do φ o oposto a ele é 80 então o cateto oposto ao φ é 80 e a hipotenusa é 5% beleza? então vai ficar o que? 80 sobre 100 corta 0 com 0 fica 8 por 10 dá 0,8 então o seno do φ deu 0,8 beleza? agora quero que você calcule para mim o cosseno do φ beleza? o cosseno a fórmula é cateto adjacente sobre hipotenusa adjacente quer dizer pertinho beleza? então na perspectiva do φ quem é pertinho a ele é o 60 beleza? então o cateto adjacente é o 60 e a hipotenusa é o 100 então vamos lá então vai ficar 60 sobre 100 corta 0 com 0 6 dividido por 10 dá 0,6 humm e de novo apareceu isso aqui quando o seno é 0,8 o cosseno é 0,6 humm então de novo o 0,6 e o 0,8 são muito amigos eles sempre aparecem juntos se quiser melhor te falar que o seno é 0,6 com certeza o cosseno é 0,8 se quiser melhor te falar que o cosseno é 0,6 com certeza o seno é 0,8 é sempre o contrário o 0,6 e o 0,8 aparecem sempre juntos o examinador nunca te conta os dois ao mesmo tempo normalmente ele te conta um só que é que você saiba o outro beleza? e aí eu já estou te contando porque o jeito matemático correto de ficar descobrindo esse seno e cosseno se aplica a relação fundamental da trigonometria e aí dá um trabalhão belezinha? então aqui eu já te contei belezinha? agora o último atalho que eu quero te dar para te ajudar a resolver as questões mais rápidas é diagonal do quadrado como assim? bom, repara perceba que a gente está somando vetores perpendiculares certo? quando esses vetores coincidirem de ter o mesmo tamanho perceba que aqui não tem o mesmo tamanho um tem o tamanho 60 e o outro 80 vamos supor que ambos tivessem o mesmo tamanho se fosse 60-60 ou ambos tivessem o tamanho 80 ou no caso que eu vou botar aqui ambos tem o tamanho 3 beleza? temos um vetor 1 e um vetor 2 e ambos tem o tamanho 3 tranquilo? coincidiu e eles tem o mesmo tamanho isso é um caso que cai muito no seu vestibular beleza? aí ele quer que você saiba qual o tamanho da resultante ou seja, o módulo da resultante o que você vai fazer? vai fazer o que? já está a flecha espetando a bunda beleza? então a parte da bunda do mais de trás até a ponta do mais da frente vai vir aqui esse é o nosso resultante beleza? de novo, o triângulo retângulo você teria que aplicar o Pitágoras para descobrir qual o tamanho da resultante aí você aplicaria o Pitágoras beleza? você ia lá fazer que a resultante é o quadrado que é o quadrado igual a soma dos quadrados do cateto ficaria 3 quadrado mais 3 quadrado ficaria o que? primeiro o quadrado para depois somar 3 quadrado dá 9 3 quadrado dá 9 9 mais 9 dá 18 beleza? agora você passa a raiz então o nosso R vai ser raiz de 18 aí você teria que saber fatorar aí lá para faturar tranquilo você chegaria que a resposta seria 3 raiz de 2 porque não teria uma alternativa raiz de 18 seria 3 raiz de 2 então eu vou falar tranquilo para você que eu não sei fazer fatoração eu não consigo descobrir que raiz de 18 é menos uma coisa que escrever 3 raiz de 2 eu vou perder a questão por causa disso então outro dia eu vou te ensinar a fazer essa faturação beleza? mas hoje eu vou te ensinar um atalho para já descobrir a resposta direto quando chegar nesse 3 raiz de 2 beleza? toda vez que coincidir dos vetores que tem o mesmo tamanho o que você vai fazer? repara pelo método do paralelogramo se você completar aqui beleza? repara isso aqui não é um quadrado que tem tudo do mesmo lado? isso aqui não é a diagonal do quadrado? então repara a nossa resultante coincide de ser a diagonal do quadrado nesse caso que ambos os vetores coincidem de ter o mesmo tamanho e a diagonal do quadrado tem uma fórmula que você aprende lá na geometria qual que é o tamanho da diagonal do quadrado? é o lado vezes raiz de 2 então a diagonal do quadrado é o tamanho do lado vezes raiz de 2 então se a nossa resultante é diagonal do quadrado então a nossa resultante vai ter que ser o lado raiz de 2 e qual que é o tamanho do lado? é o 3 porque o lado são os vetores aí assim você já acha de cara que é o 3 raiz de 2 fatoradinho ou seja você não precisa nem perder tempo fazendo pitágoras e nem fatorar já saiu fatorado olha que maravilha que ganho de tempo belezinha? então eu espero que você tenha gostado dessas dicas do bônus que eu botei no final aqui beleza? nesse vídeo eu vou ficando por aqui no próximo vídeo eu vou te ensinar e quando é um caso que os vetores não tem nenhuma direção no mesmo sentido não apontam no sentido contrário e não é um pitágoras por exemplo é um anglinho que não é perfeitamente perpendicular é torto assim e assim beleza? vou te ensinar a somar nesse caso aqui também beleza? e vai ficar para o próximo vídeo esse vídeo eu vou ficando por aqui espero que você tenha gostado é nóis se inscreve no canal tchau 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 Obrigado.